Foi na PR-566, no trevo do bairro Luther King, próximo ao Parque de Exposições. De acordo com informações colhidas no local, uma falha mecânica teria travado o volante desse carro, fazendo com que ele invadisse a pista contrária. O carro bateu de frente em outro, que fazia o sentido inverso. Nele estava um casal e duas crianças, que foram atendidas por agentes do SAMU e bombeiros e levadas ao hospital. No carro que teve problemas estava um casal, que também precisou de atendimento e foi encaminhado até o hospital com ferimentos moderados.